Música Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre um assunto um tanto derretido. É para as pessoas que amam velas aromáticas e tem que lidar com o famoso tunneling. O tunneling, basicamente, é quando a sua vela começa a derreter em forma de túnel. Ou seja, ela não derrete por inteiro. E isso é realmente muito chato. Quando você compra uma vela aromática, você quer que ela derreta por inteiro. Afinal, cada pedaço de cera custou caro, dependendo da vela. Vela aromática é que nem uma arte. Você tem que saber exatamente o que fazer para ela derreter da melhor forma possível. E eu estou aqui para ajudar vocês nessa arte. Não que eu entenda totalmente essa arte, mas é que eu amo velas. Duas coisas que você precisa saber ao começar a criar velas. Peraí, criar velas ficou estranho. A primeira vez que você acender sua vela vai determinar a vida da sua vela. Então, você precisa deixar ela acesa o mais tempo possível, para que ela derreta por inteiro. Se, na primeira vez que você acender sua vela, ela derreter apenas um pouco, isso vai determinar que ela vai criar o tunneling. Ou seja, deixa o espírito pão duro de lado e deixa a sua vela derreter o maior tempo possível. Beleza? Segunda coisa. Você precisa aparar o pavio da sua vela. Se o pavio da sua vela começar a ficar muito alto em relação à superfície, isso vai fazer com que ela derreta uma parte e a outra não. E não queremos isso. E quando você apara o pavio da sua vela, você impede que haja a fumaça. E não queremos fumaça alguma quando a gente acende alguma vela, tá? Uma das coisas mais chatas para quem gosta de velas aromáticas é quando a sua vela começa a derreter em um ponto só. Ou seja, ela começa a sobrar cera ao redor da vela. E isso é muito fácil de corrigir. Para vocês atingirem esse objetivo, o maior truque que vocês vão precisar é papel alumínio. O papel alumínio vai criar uma estufa ao redor da sua vela. E isso vai fazer com que a cera derreta por inteiro. Sempre que eu preciso deixar a vela bonita, eu uso papel alumínio. Tudo que você precisa fazer é cortar um pedaço do papel alumínio o suficiente para dar a volta na sua vela. Então você vai fazer como se fosse uma estufa. Tente não deixar o papel alumínio muito em contato com o fogo, tá gente? Não queremos nenhum acidente. Evite colocar a mão no alumínio porque ele é condutor de calor e pode queimar sua mão, tá? Então vamos deixar o alumínio ao redor da vela por aproximadamente 20 minutos. Depois que você fizer esse truque e ver que a cera derreteu por inteiro então apague o pavio da sua vela. E após isso, apare o pavio. Isso vai prolongar a vida da sua vela. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Eu, por exemplo, amo vela aromática. Então eu sempre estou precisando fazer o uso do alumínio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e deixe seu like no vídeo, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!